Se tem uma coisa que eu tenho orgulho, nesses meus oito anos de Senado, é que eu nunca votei contra trabalhador. E eu vou disputar a eleição dizendo quem é quem. Quem defende banqueiro, empresário, quem defende trabalhador. Vocês deviam ter vergonha por tudo isso que estão fazendo no país com o povo mais pobre desse país. É por isso que eu digo que esse sistema aqui tá podre. Eu vou lutar muito pra eleger o presidente. Mas depois, tem que mexer na política toda aqui desse país. Lindbergh Senador 131, na luta pelo povo trabalhador.